Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, eu não sei porque vocês me ajudaram, vocês pulam no vídeo, mas eu vou continuar dando que eu gostei. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês hoje as coisas que eu comprei para o meu futuro bem. Gente, já vi um vídeo aqui no YouTube de pessoa que comprou, sei lá, 2 mil reais, 2 mil reais de enxoval para cachorro. Beleza, cachorro merece, mas tem muita gente que não tem essa condição, né? De estar comprando 1 mil reais por isso pra cachorrinho. Quer dizer, às vezes não. Você pode estar comprando à medida que seu cachorro vai crescendo e tal, aí você vai ver o que ele realmente precisa, entendeu? Então, eu comprei as coisas básicas que o meu cachorro precisa primariamente quando ele vai chegar aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês tudinho. Gente, eu gastei 200 reais com essas coisas. Morri! Meio carinho, mas são coisas necessárias que ele precisa. Então, vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu comprei várias coisas. Eu falei que eu comprei coisas só necessárias, mas tem algumas coisas aqui que nem são tão necessárias assim, sabe? São coisas que você nem precisa comprar, mas eu comprei porque eu não aguento, gente. Eu não aguento, principalmente porque minha cachorra é fêmea. Macho também tem bastante coisa. Mas fêmea, quando você vai no pet shop comprar as coisas, gente, não dá. Não dá pra segurar, entendeu? Não. Eu já tive que comprar, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Vem cá. Uma coisa que eu achei muito importante ter comprado foi esse sanitário aqui, que é sanitário higiênico permanente. E aqui do lado tem até ensinando como que você pode usar ele. Tem várias formas. Pode pingar o produto. Você pode pingar o produto. Você pode jogar a gotinha de urina no cachorro e colocar ali pra poder tudo ensinar ele a fazer xixi aqui em cima. Pra ele não sair fazendo xixi na sua casa inteira, entendeu? Então, eu achei isso aqui bem útil. Eu vou tentar ensinar minha cachorra a fazer xixi aqui. Só aqui. Então, assim. Assim que eu ver que ela tá fazendo xixi aqui, eu vou dar um petisco pra ela. Então, eu comprei esse petisco aqui, ó. Tá até com preço aqui. Foi R$8,90, gente. Muito barato, né? Pra filhote, ó. Comprei esse petisco. E tem um cheirinho muito bom. Parece que é de baunilha. Ó. Como é que ele é? É até grandinho. Eu vou picar pra poder dar pra ela. Porque ela é filhotinha, né? Então, eu comprei esse petisco. Mais esse negócio de fazer xixi. Acho que isso aqui foi R$38,00. Não foi muito caro, né? Assim, se a cachorra aprender a fazer, vai ser uma boa compra. E aí, pra poder colocar aqui dentro desse sanitário higiênico. Ó, ele abre aqui, ó. Se você puxar a tampinha, ele vai abrir. E aqui, ó. Você coloca um tapete higiênico. Você pode colocar jornal também. Aqui eu comprei esse tapete higiênico pra tá colocando. E aqui, o bom desse tapete higiênico que tá falando é que vem com atrativo canino. Então, deve vir com cheirinho nele, né? Pro cachorro chegar aqui e fazer xixi. Gente, o bom disso aqui é que o cachorro não molha a patinha. Ele faz xixi. O xixi cai aqui dentro e não molha a patinha. Vai fazer cocô também, né? O cocô você pega com papel higiênico e joga no vaso. Lógico, com certeza. Então, gente, outra coisa que eu vi que não podia faltar era o comedouro e outra vasilhinha pra ela poder beber água. Eu vi falando que isso aqui não é bom por causa do plástico que solta substância à medida que o cachorro vai arranhando. Mas depois eu vou comprar uma de aço, de inox, né? Daí não solta substância nenhuma. Mas por enquanto, eu vou usar essa aqui mesmo. E tem outra aqui em casa dessa que eu vou colocar água. Comprei brinquedinhos pra ela. Eu vi falando que é bom. O cachorro gosta desses barulhinhos. Não sei se gosta não. O meu cachorro macho não gosta disso não, viu? Mas eu vi falando que gosta. Mas beleza, comprei. Comprei essa bolinha. E, gente, coisas que eu falei que não eram tão necessárias assim. Comprei essa coleirinha. Olha que coisa mais fofa do planeta. Eu não aguento, gente. Não aguento. Olha, gente. Comprei essa coleirinha aqui pra ela. Isso aqui é bom pra você colocar no seu filhotinho pra acostumar ele a usar a coleira, né? Futuramente, quando ele se for passar com ele na rua. Eu comprei essa aqui cheia de estradas. Não precisava disso. Não precisava. Mas eu comprei. Comprei essa caminha pra ela. E essa cobertinha, gente, olha que coisa mais linda. Olha, tem uma travesseira aqui, né? Ela tá quase uma mana. Uma maninha, né, gente? Outra coisa que não era tão necessária assim eu ter comprado. Mas, gente, ela é fêmea. Ela precisa disso, entendeu? Ela precisa. Vou acostumar ela desde filhote a usar esses lacinhos, gente. Olha que coisa mais fofa do planeta. Gente, olha. Não aguento. É de unicórnio. De unicórnio. Aí tem aqui de bolinha. E tem esse aqui, ó. Que é bem maior que ela, né? Acho que vai ficar gigante na cabeça dela. Mas tá de boa. Ela vai quase voar com esse lá. Agora, pra higiene pessoal dela. Porque é preciso. Isso não é desnecessário, viu? Eu comprei esse shampoo aqui. Então, não vou continuar usando depois que ela crescer. Vou usar só quando ela é filhotinha agora, né? Esse shampoo aqui de bebezinho. Johnson's Baby. Ele é muito cheirosinho. Vou usar nela filhotinha agora. Porque, tipo assim, não é bom você ficar usando coisa de humano em cachorro. Que depois pode dar uma dematite nele, né? Mas como é de bebezinho, a substância dele deve ser mais fraquinha. Então, resolvi comprar pra testar nela. Mas se apresentar alguma alergia, eu já vou... Já não vou usar mais, entendeu? Mas, assim, tomara que não dê nada. Gente, outra coisa que eu comprei, chama... Rasqueadeira. Rasqueadeira ou rosqueadeira? Alguma coisa assim. Isso aqui tem esse nome. E todo mundo fala que é muito bom pro pentear cachorro. Meu cachorro gostou de ser penteado com esse aqui, o Fred. O macho. Tipo assim, parece que não machucou. Ele ficou bem tranquilo, relaxado. Quase dormiu quando eu comecei a pentear ele. Então, assim, parece que ele gostou bastante. E eu comprei essa pasta de dente aqui, gente. Pra escovar o dentinho dela. É bom você acostumar o seu cachorro a escovar o dente desde filhotinho, entendeu? O meu macho... Gente, é muito difícil escovar o dente dele. Ele não aceita de jeito nenhum. Ele morde, mas a gente tenta. Entendeu? A gente tenta todos os dias escovar o dente dele. É super importante. Então, eu comprei essa pasta de dente. E aquela escovinha de enfiar o dedinho, sabe? Deixa eu pegar ela ali pra vocês verem. Meu Senhor Jesus. Acho que sumiu, não é possível. Gente, achei a escovinha. É essa aqui. Olha só como que ela é. Você coloca o seu dedo aqui, ó. Abre a boca do cachorro. Coloca a pasta de dente aqui. É muito simples. É só escovar. Se o cachorro não te morder, é simples. Se eu morder, minha filha, não é legal. Mas isso aqui é muito macio. E não machuca, viu? Isso é muito importante, porque tem umas escovas de dente de cachorro que eu já vi que é bem dura. Então, você tem que olhar isso. Eu gostei muito dessa aqui. O meu cachorro mais velho, ele tem 7 anos. Ele tá adaptando, gente. Adaptando agora e escovar os dentes. Então, esses foram os produtos. Eu vou deixar aí no box de informações, todos eles detalhados e com o valor. Assim, pelo tanto de coisa que eu comprei, eu achei que compensou o valor. É meio caro 200 reais, é. Mas assim, olha o tanto de coisa. Eu acho que ainda tem mais coisas. Não foi só isso, não. Mas tudo tá incluso nesse valor. Se eu achar mais coisas, eu coloco tudo no box de informações com o valor pra vocês. Então, esse é o básico que você precisa pro seu cachorro. Ah, eu comprei ração também, né, gente? E ração também tá inclusa nesse valor de 200 reais. Então, olha só. Foram muitas coisas que eu comprei. Não foram poucas, não. Ainda não comprei roupinha. Não tá inclusa a roupinha nesse valor. Daqui a pouco tem que comprar. Porque tá frio. Tá muito frio. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like aí. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Eu vou deixar no box de informações tudo aí que eu comprei pra ela. E com o valor, né, que é super importante pra você ter uma noção. Quando você for pegar um filhotinho pra sua casa. Então é isso. Um grande abraço. Viga, meu Deus. E até logo. Tchau. 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 Tchau.